Com essa gaita de oito baixo Com essa gaita de oito baixo Com essa gaita de oito baixo Chorava numa vaneira No compasso do violão Chorava numa vaneira No compasso do violão Fazendo o peão e a China levanta Fuera do chão Fazendo o peão e a China levanta Fuera do chão E hoje velho encarguilhado Já moro com poucos dentes E hoje velho encarguilhado Já moro com poucos dentes Tu tapa alma de poeira Reliquia de este vivente Tu tapa alma de poeira Reliquia de este vivente Hoje velho encarguilhado Já moro com poucos dentes Hoje velho encarguilhado Já moro com poucos dentes Tu tapa alma de poeira Reliquia de este vivente Tu tapa alma de poeira Reliquia de este vivente Essa é a homenagem Ao conjunto dos farrapos Que marcou época na história Da música gaúcha Bem nesse tranco assim Tá bonito meu amigo humano Capricha nessa viola apaixonada Gabriel Ele mano Ele Henrique nesse contrabaixo também Surrando as cordas E aí é bonita A� A E aí E aí